Sou de São Paulo. Ah, tá. Mas teu namorado é do Rio de Janeiro? Porque quem fala isso é carioca, Mac. Ah, entendi. Pô, foi isso, né? Ele é de onde? Do Rio de Janeiro? Bem-vindo, Samuels Rift. Tem ninguém que possa me puxar aqui. Eles que saíram no prejuízo. Valeu, valeu, tamo junto. Obrigado por me seguir aí. E eles que saíram no prejuízo. Porra, ele está, vamos dar aula aqui. Esquece. Deu logo duas peitadas, toma. Uma coisa que eu não sabia. Vamos começar essa festa. Valeu. Aí, fica aí, aí que você tem que ficar. Caralho, meu ataque não faz nada na Liana. A gente vale a pena atirar um recado. Ai. Só preciso mirar na direção certa. E venham os maldades. Ouse ficar no meu caminho. Tá bom, tá bom, mano. Qual é, mano? Fala tu, meu parceiro. Como que tá? Tranquilidade? Vamos jogar mais tarde, daqui a pouco? De cabeça erguida. Ai. Ai. Tem que pegar aqui o meu que foi o Leão, né? Calma aí. Vai dar não. Tem o mesmo mundo de trabalho pra organizar. Um pra amanhã, um pra... Ah, mano, é isso aí mesmo. Então tá tranquilo. Na verdade, ordens estão mais pra referência. Cadê a ação? Só deixa eu chegar lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não pode nem ir. Quem não acerta, não machuca. Não tenho ar. Boa. Quer ver fogo de arcofite? Pode mandar mais. Vem Xizau, vem Xizau. Eu te desafio a me desafiar. Vem Xizau. Vem Xizau. Vem Xizau. Vem Xizau. Opa! Tá, mano? O Ratuite pegou a kill aí, fudeu. Caralho, ele está pegando a kill de novo. Se vale a pena atirar uma vez, provavelmente vale a pena atirar um bocado. Só preciso mirar na direção certa. E venham os malvados. OUZE FICAR NO MEU CAMINHO OUZE FICAR NO MEU CAMINHO DE CABEÇA ERGUIDA OUZE FICAR NO MEU CAMINHO 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 OUZE OUZE FICAR NO MEU CAMINHO Maneado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Maneado foi eliminado. A barricada foi perdida. Maneado foi eliminado. 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 Oh, olha o visual dessa belezinha. As vezes me faltar a mena eu vou dar. Talvez eu passe por aí. Quem não acerta, não machuca. Bosta é bosta, cara. Tem mais de onde acabei. Quer ver fogo de artifício? Tem mais de onde acabei. Tem mais de onde acabei de sentir. Fale. Falei! 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 Falei. Falei! 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 Toma piranha, safada. Toma piranha, safada. Vambora, vambora. Pô, mano, ele tá comigo, tá ligado? O moleque é bom, pô. O moleque é bom. De trash nós amassamos, filho. Só que essa leona é foda, né, mano? A leona é... Pica. Ai, também essa nível tá caindo toda hora. E venham os malvados. O moleque é bom. Ah, troca-se aqui não. Deletado. De cabeça errada. E aí E aí 3 2 2 3 4 4 5 5 É a hora de recarregar e rearmar. Na verdade, ordens estão mais para referência. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Só deixa eu chegar lá. Quase. Não deixa eu passar por aí. Quem não acerta, não machuca. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Nada, não controla um bagulho. Quer ver fogo de artifício? Eu te desafio a me desafiar. O inimigo foi eliminado. 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 Foi assim. Tipo, se vale a pena atirar uma vez? Provavelmente o inimigo foi eliminado. Só preciso mirar na direção certa. 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 Vamos embora. Só preciso mirar na direção certa. Agora não. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Agora eu fico bradoxo. Há. Pode ficar no meu caminho. Vence dois, não será. Mata ele. Será que é o GZ, rapaz? Sai, sai, sai! Ah, levei um ano de stun! Já era pra ter saído! Pô, pai, não sei se eu tô pra isso não! Eu não sei se eu tô pra isso não, mas o pai tá bom, tá amassante, tá amassante! O pai tá amassante, tá amassante! É só ter o suporte bom! A composição boa! Tipo aqui... Ai, o Arthrox, o Arthrox ele tá tankando pra mim! Mas que o pai tá amassando, tá amassando! Não estão lá não! Pra vocês forem retardados, né? Pô, estuna ela na hora certa, hein, Alistar! Pega, pega, Shino, pega, Shino, pega! Quem não acerta, não machuca! Quer ver fogo de artifício? É isso, porra! É isso! O mestre! Capacete? Pra quê? O mestre! O mestre! Tem um almoço do nosso mestre! O mestre! Bate no next! Bate no next! Bate no next! Gs! 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 Rapaziada que tá me comparando aí com o BRTT Rapaziada que tá me comparando com o BRTT Muito obrigado Me sigam nas redes sociais, no Twitter No Facebook No... Aonde vocês quiserem me seguir Tá tudo aí na live, tá ligado? Quem tá me assistindo, por favor É isso!